Minecraft, mas meu irmão não pode, mas não pode ajudar Peraí, deixa eu começar aqui Deixa eu começar de novo que eu falei errado Minecraft, mas não, mas não pode ajudar ninguém Ô meu Deus Monta a tua casa aí, porque já tô até montando a minha Só não pode me ajudar que eu tô gravando um vídeo no canal, viu? SBFDPG Sabia que o Sarabê foi diletado pelo Google? Foi criado na nova edição? Sim, eu sabia Ah, é? Sabe o que eu vou fazer? Eu tô nem aí pra ti, viu? Se eu explodir, não Mas não vale fazer na montanha Tem que fazer na tua árvore que eu vou montar um pra ti, viu? E é o pior, viu? Eu vou fazer de acaso Ai, meu Deus, tô preso Pronto, já fiz a casa do Lourenço Árvore do Lourenço Ei, cadê tu? Eu fiz uma árvore pra ti, cara Eu vim aqui Então vem logo aqui Oxi, 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 oxi Eu tô trabalhando com a venda Não Mais Não Vai, volta Eu vim aí tua Eu fiz uma Toba de acaso aí pra ti, porque Essa casa aqui vai ser minha O melhor de todos Essa aqui é minha E tu lembra da Sarafari Eu sabia Se eu chamasse a Sarafari Sarabe Era o pior Não Tá Tá perto da minha Não É igual Deixa eu montar minha própria casa, cara Vai fazer a tua Idiota Ai, desculpa A gente virou Eu chamo a minha irmã de idiota Mas não vou me chamar Tá bem aqui, ó Pronto O bloco de arenita Se tu achar Tu tira o bloco, viu É minha própria Minha própria casa Perdi um pouco Deixa eu olhar daqui Não Não, 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 não 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 vale me ajudar, viu Não Sai daqui, Lorenzo Não vale botar bloco de slime aqui, viu Pronto Cadê, cadê, cadê que eu não achei Bem aqui, ó Tem bloco de arenita, hein Tira aí Não põe bloco de slime aí Égua Não, ô É logo daqui da tua obra que eu tô botando aqui Oxi, 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 oxi Tô muito cego, é? É, mas cadê a escada? Ah, tô nem aí A primeira coisa, tu tem que buscar uma escada aí pra ti Que eu já tô montando a minha aqui Eu só pra tu é noob Noobzão Eu quis dizer, noob sai, Botiné Que era a versão É, Minecraft, mas meu irmão, não pode me ajudar É o pior Já acabei, já direi até o fim, viu? Direi a... Já tô até no fim Sabia que uma passada secreta não vai ter aí no vídeo, viu? Respeta os inscritos aí Se tu não respeitar, eu vou parar de gravar vídeo, viu? Oxi, 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 oxi Sabia que um cara tava me machucando Mas não me machucou, nunca mais Fiquei muito feliz de ter zerado aqui, meu irmão Cala a boca Quer saber? Eu vou te explodir, viu? Não, não, não Eu vou te... Bora! Tá preso Não Bora! Não Bora! Idiota Eu quero te contar uma coisa aqui pra ti Procura... Procura lá, diamante Põe balde lá, vem todas as avessões Não na mina, viu? Tá lá na montanha? Vem onde? Isso Enquanto isso, eu vou fazer uma própria casa aqui Deveria fazer E gente Depois de fazer esse vídeo aqui Eu vou lançar o 5 maneiras de trollar seu amigo no Minecraft Criada por mim, por meu irmão, viu? Meu irmão é muito chato porque ele não sabe de nada, viu? Só quer aprender a fazer muita besteira pra caramba, viu? Gente, sabia que o Miguel de Três Palavrinhas Eu imitei a voz do Miguel de Três Palavrinhas Como eu aprendi Eu fiz o seu A voz dele, viu? Eu sabia Vai primeiro para fazer isso Ita, da, 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 do Ita, caramba, está tudo... Está tudo visível, vai para Irmão, podemos pegar isso Cala a boca Que idiota Deixa eu escrever no chat aqui Gente, nos 5 maneiras de trollar seu amigo no Minecraft Eu vou fazer uma trollagem Eu vou fazer 5 trollagens Aí na vingança ele vai fazer Uma nova trollagem comigo, viu? Se ele fazer uma trollagem comigo vai ser uma vingança Certo, gente?